Brasil, quem está esportivo que agora vai mostrar a vitória do Corinthians, coloca no ar aí. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro fora de casa, veja como foi. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e respira aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro, porque se distanciou um pouco mais do Z4. Yuri Alberto rola para Roger Guedes tocar na saída de Everson e definir o placar ainda no primeiro tempo. Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. No primeiro intervalo,